Olá, meu nome é Annelise, eu sou bailarina e professora aqui na cidade de Iracemápolis e hoje eu vim trazer para vocês uma modalidade de dança contemporânea. Quem vai aplicar essa aula é um grande amigo meu, professor Júnior, ele se especializou lá em São Paulo e vai trazer um pouquinho de toda essa experiência que ele tem com a dança contemporânea. A dança contemporânea, ela tem bastante movimentação no chão, bastante enrolamento, ela traz bastante sentimento na hora de dançar, isso aí é muito importante, e eu espero que vocês gostem muito dessa aula. No final do vídeo, da nossa aula, a gente vai colocar um trabalho nosso, meu, Annelise, e do professor Júnior, que a gente fez em conjunto, como coreógrafos, para mostrar um pouquinho para vocês de como que é a dança contemporânea, uma coreografia no caso da dança contemporânea. Vamos lá? Olá! Agora a gente vai começar a nossa aula de contemporâneo. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, Annelise. Meu nome é Júnior, né? Como eu falei na outra aula. E o contemporâneo, a gente vai fazer hoje dois exercícios básicos e fundamentais. Um vai ser no chão, né? Uma sequência de cloches, e outro de pé, que é uma sequência de tandí com movimento corporal. E no final, a gente vai mostrar para vocês uma coreografia, um duo de contemporâneo meu e da Annelise, que chama Solidariedade Espontânea, né? É baseado no filme O Poço, tá? É muito bom, né? Toda a contagem da história coreográfica, né? A própria dança já fala. Vamos começar com a nossa aula, então, no primeiro exercício de cloche? A gente, ó, vai começar com os joelhos flexionados. E uma postura, muita gente acha que o contemporâneo não é julgado, mas não. Tem toda uma técnica por trás disso. A gente vai fazer, ó, uma sequência de cloches sem braços, sem inclinação, só de perna. A gente vai dobrar uma e dobrar outra. É importante, ó, não deixar o pé em flex, o pé relaxado. A gente sempre, ó, passa pelo chão. Voltei pelo chão, posição inicial. Duas vezes. Voltei. Agora a gente vai repetir para o outro lado. Um. Dois. Torce bem. Voltei. Agora a gente vai repetir só. Um. Voltei. Dois. Voltei. Agora a gente vai incrementar com oposição de braço. E vai deixar ele fluir junto com o corpo. Tá bom? Duas vezes. Um. Voltei. Dois. Voltei. Já emenda o outro lado. Um. Voltei. Dois. Voltei. Um. Dois. Primeira parte, ok. A gente terminou lá. Voltou. A gente já vai emendar, ó. A gente vai subir no nosso bumbum. E vai voltar pelo mesmo lado. A cabeça é a última a subir. Vou para o outro lado. Voltei. E subi. Tá? Bem básico, tá? É para qualquer um que está em casa, que não está bem um pouquinho contemporâneo. Pense que não tem forma certa. Não é aquela coisa do balé, quadrada. E nem também solta, preguiçosa, tá? A gente tem que deixar fluir o movimento. Sempre pela cervical é a última a subir, tá? Vamos ver um pouquinho desse exercício na música? Vamos? E só antes de passar na música, deixa eu só falar. O contemporâneo pode ser feito de sapatilha, de escalce, de meia, tá? Só claro que eu não vou fazer de tênis, né? Algo que você sinta mais confortável. Hoje, no caso, a gente está de sapatilha, é normal. Vamos lá? Foi! Um. Dois. Um barato. Um. Dois. 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 Seis, sete, oito. Aí, o primeiro exercício está bem já feito, tá? E vamos repetir esse exercício mais uma vez. Agora, a gente solta mais. Seis, sete. Um. Dois. Risco o chão. Um. Dois. Um. Um braço. Um. 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 Sento. Cabeça para baixo. Aí, é muito importante, quanto mais a gente fizer, melhor a gente vai ficar, tá? Então, o nosso primeiro exercício já foi feito. Agora, a gente vai para o tangi, que é de pé, tá? E no finalzinho, lembrando, a nossa apresentação. Vamos lá? E agora, a gente vai para o nosso segundo exercício, né? O último da nossa aula, que é um tangi mais descontraído. Que é com base clássica, mas com uma movimentação solta e contemporânea, tá? Agora, a gente vai começar fazendo quatro tangis de vans, sem braço. Um. Dois. Três. Quatro. Agora, a gente vai fazer um tangi la seconde, que é lado. Com demi-plié. Demi-plié, braço em segunda. Agora, a gente vai como se fosse desmoronar o nosso corpo inteiro. Um. Dois. Fechei. Elevei o braço desse. Metade da contração. Subi. Agora, a gente vai começar la seconde, que é lado. Um. Dois. Três. Quatro. Desmoronou. Voltei. Uma leve fechada. Elevei, braço em V. Metade da contração. Agora, tudo por trás. Tangi derrière. Bem paralelo. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Subiu. Desmoronou. Fechou. Elevei. Metade da contração, para começar tudo no lado esquerdo. Um. Dois. Três. Quatro. Lado. Contraiu. Subiu. Desceu. Tandila secou. Um. Dois. Três. Quatro. Desceu. Desceu. E atrás. Desceu. Um. Dois. Três. Quatro. Desceu. Af Einstein. Três. Oui. ensing. Estou. Para ver a explicação melhor, é só voltar o vídeo para ver o lado direito certinho. Agora, a gente vai tentar passar na música os dois lados direto. Direito e esquerdo. 7, 2, 8 Você mentiu Eu não devia mais acreditar Eu não devia sequer me importar É só mais uma das suas Um lado Dois Bem paralelo Bem paralelo E branco para o mundo com mais cor E aí quem sabe conversar Mas você mentiu E eu não devia mais acreditar Eu não devia sequer me importar Mais uma das suas amores E eu não devia nem mesmo ligar Eu não devia nem mesmo aceitar Mais uma loucura Quem sabe um dia você vai saber o que é o amor E nesse dia perceber o que é que tem valor Sair do preto e branco Para o mundo com mais cor E aí quem sabe conversar Sem mágoa e sem rancor Mas você mentiu Muito bom É só vocês estarem agora voltando o vídeo Para estar repetindo essa sequência Lembrando da outra aula Tandia, arrasta Chega aqui, contrai bem Sobe E agora vocês vão ficar com a nossa apresentação de Du Até a próxima aula Muito obrigada, Annelise Existem três classes de pessoas As de cima As de baixo E as que caem E agora vocês vão ficar com a nossa apresentação de Du E agora vocês vão ficar com a nossa apresentação de Du E agora vocês vão ficar com a nossa apresentação de Du E agora vocês vão ficar com a nossa apresentação de Du E agora vocês vão ficar com a nossa apresentação de Du